Muito bom dia, meu irmão e minha irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e é sempre muito bom poder estar aqui com você. Para orar e louvar ao nosso Pai Eterno. Aquele que nos sustenta e nos protege de todo o mal. Aquele que nos levanta quando caímos. E que nos fortalece quando estamos cansados. O Senhor e Salvador das nossas vidas. O Deus que fez todo o universo. E nos fez para continuar a Tua boa obra em nós. Então vamos juntos elevar as nossas vozes ao Pai. E clamar pela Tua presença. Buscar a Tua face. Tocar nas Tuas vestes. Beber da Tua fonte inesgotável. De águas vivas e cristalinas. E receber todo o poder do Teu Espírito Santo. Então já escreva o Seu pedido de oração. Junto com o Seu nome. Aqui nos comentários. Que nós vamos entregar para Deus. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, derrama sobre mim o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Repita essas palavras com fé durante todo o seu dia. Senhor, derrama sobre mim o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 12 de maio de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus. Nós estamos aqui. Para Te honrar e Te glorificar. Por tudo que tem feito por nós. Tu és a luz que ilumina todos os caminhos escuros da nossa vida. Tu és o sol que aquece o nosso rosto e que esquenta a nossa alma. Tu és o nosso amigo confidente. Aquele em que podemos confiar os nossos sonhos e que sempre torce por nós. Tu és o nosso consolador, aquele que enxuga as nossas lágrimas. Para descansarmos o nosso corpo exausto das batalhas do dia. Venha sobre nós, Espírito Santo. E permaneça conosco. Entre em nosso interior e faz morada em nossos corações. Ensina tudo o que precisamos saber e nos mostra onde devemos caminhar. Determina aquilo que precisamos saber. Para que com o Teu auxílio nós possamos Te agradar em todas as coisas. A Ti, Jesus, nós entregamos a nossa vida. Nos permita conhecer a Tua justiça. E nos revela as Tuas verdades. Não deixe, meu Pai, que a nossa ignorância nos faça errar. E que o medo ou a preguiça nos amoleça. E que as aparências nos impeçam de ver o que existe dentro de cada pessoa. Para que assim nós possamos admirar as Suas qualidades. E não apenas apontar os Seus defeitos. Impeça-nos de fazer julgamentos precipitados. E de condenar sem antes olhar para os nossos próprios pecados. Ó Senhor, nos ensine as Tuas escrituras. E nos faz caminhar ao Teu lado. Ousa-nos conforme o Teu querer. E nos abençoa de todas as formas. Porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu. Santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, para que venha sobre nós e sobre a nossa família. Toca, meu Deus, com o Teu poder, cada pessoa da nossa casa. Limpa cada coração amargurado e sofrido de tantas lutas e provações. Sara, meu Deus, todas as nossas dores. Coloca o Teu bálsamo de cura em cada ferida do nosso corpo e da nossa alma. Acaba com a depressão, meu Pai. Tira toda a angústia do peito. Elimina o cansaço e o desânimo. Afasta toda a dor. Destrói todo o medo e opressão. Expulsa a discórdia. E restabelece a paz. Coloca um ponto final em toda contenda. Elimina os vícios. Afasta com todo o poder das trevas. E impede toda humilhação e vergonha. Restitui os casamentos em crise. Renova a união familiar. E refaz o amor e a compreensão. Abastece os nossos celeiros. Enche de fartura o nosso lar. E nos abençoa de todas as formas. O que o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Onges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos. No Salmo 119, versículos 10 e 11. E diz assim. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Pai amado, em nome de Jesus. Nós te buscamos em todo o tempo e de todo o coração. Não permita, Senhor, que a nossa alma desvie dos teus mandamentos. Pois seguimos teus passos e obedecemos as tuas palavras. Concede-nos um entendimento para guardarmos as tuas leis em nosso coração e assim não pecar contra ti. Desvia os nossos olhos, Senhor, que o teu amor nos alcance, Senhor, e a sua salvação, segundo a tua promessa. Livra-nos, meu Deus, de todos os perigos mortais e de todo o assalto e acidentes. Afasta-nos, meu Deus, das balas perdidas, dos inimigos cruéis e violentos, das investidas no maligno, de todo o trabalho, de bruxaria, de feitiçaria e das maldições. Quebra todas as correntes, tira os espinhos, corta os laços de morte, queima as setas e dados inflamados do mal. Protege-nos, Senhor, com a espada do teu Espírito Santo e nos guarda, meu Pai, debaixo das suas asas. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Coloei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fataloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos seguir os teus passos e fazer tua vontade. Permita-nos, meu Deus, estarmos mais perto de ti, para desfrutarmos da tua luz e do teu amor. Entregamos a ti, meu Deus, a direção das nossas vidas e confiamos que o Senhor fará o melhor por nós. Lava-nos, Senhor, com o sangue derramado de Cristo na cruz. Sacia a nossa sede de ti em tuas águas profundas. Autoriza a força do teu Espírito Santo a nos guiar acima de todas as lutas e provações. E nos acompanha em todos os caminhos. Manifesta tua glória sobre nós. Incendeia nossa alma com o teu poder. E traga tua luz para os nossos corações. Agradecemos a ti, Senhor, e em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.